São milhares de novas empresas abertas no Estado, que foi recentemente apontado como o primeiro em empreendedorismo em estudo nacional realizado pela Federação das Indústrias do Ceará. Afinal, o que faz o Estado ser tão empreendedor? E como avançar? Este é o assunto do Santa Inovação, que começa aqui na TVA. O que nos torna tão empreendedores? Estudo feito neste ano pelo Observatório da Indústria, chamado Índice FIEC de Inovações dos Estados 2021 do Ceará, aponta Santa Catarina como destaque. É primeiro em empreendedorismo, levando em conta população e startups. O estudo é amplo e engloba 12 principais indicadores em duas grandes áreas, Índice de Capacidades e Índice de Resultados. É neste último que entra o empreendedorismo. Este é só um dos resultados que apontam talento do Estado para empreender. É sobre este tema, descobrir o que temos e o que ainda falta para Santa Catarina avançar, que vamos conversar agora de maneira remota com o Vanderlei Andrade, gerente regional do Cebrae, na Grande Florianópolis. Obrigado por aceitar o nosso convite, Vanderlei. Obrigado, obrigado pelo convite e por esse bate-papo que vamos fazer. Perfeito. E o Silvio também, o Silvio José Martins Filho, que é presidente do Conselho Regional de Economia em Santa Catarina. Muito bem-vindo também, Silvio. Obrigado por aceitar. Obrigado. Prazer em estar aqui com vocês. Bem, como a gente citou anteriormente, o estudo da FIEC, lá do Ceará, aponta Santa Catarina como o Estado mais empreendedor. Dentre uma série de outros indicadores também, dentro desse estudo, dessa pesquisa. Que leitura que a gente pode fazer disso, Vanderlei? Então, várias ações vêm sendo feitas no Estado por várias entidades. Uma delas é o próprio Cebrae. A gente vem fazendo um trabalho bem forte junto às prefeituras municipais. E quando a gente fala assim, a gente acha que isso não melhora o desenvolvimento econômico do município. E melhora, sim. A gente vem trabalhando principalmente na desburocratização, fazer com que as empresas, na vez de leve aí 100, 150 dias para abrir uma empresa, consiga abrir muitas vezes hoje já em 5 horas, em um dia, em dois dias. Então, isso facilita bastante também o ambiente empreendedor, fazendo com que o empreendedor tenha mais facilidade para abrir. Então, são várias iniciativas que vêm sendo feitas. Estou colocando só um exemplo aqui, feito pelo Cebrae, dentro de um programa chamado Cidade Empreendedora. Mas a gente tem várias outras iniciativas que vêm contribuir com esse número de empreendedores abertos em Santa Catarina. Silvio, você conseguiria citar para a gente aí dois exemplos, duas características que para você tornam o nosso Estado tão empreendedor assim? Poderia citar, sim. Mas antes de mais nada, acho que vale a pena a gente sempre relembrar que o nosso Estado já tem no seu DNA a venha empreendedora. Isso já foi trazido lá atrás, há séculos lá atrás, até para os nossos colonizadores, nossos imigrantes, principalmente imigrante europeu, que, ao trazer o seu conhecimento para cá, também já trouxe, já vinha com essa ideia de aqui empreender. Então, isso está enraizado aqui no DNA do cartaginense. É cultural, não é? E, dessa forma, se preservou e nós estamos vendo aí que estamos escolhendo os frutos desse DNA, digamos assim. Evidentemente que nós, quando falamos em empreendimento, nós temos... A nossa economia, como todos sabem, é muito bem diversificada. Mas eu vejo, falando agora mais em termos atuais, eu vejo que a veia tecnológica está bem aprofundada. Então, é nesse sentido que eu vejo as empresas se desenvolvendo aqui em Santa Catarina. Temos já Apollos. Só para ter uma ideia, em Blumenau, nós temos que ter um setor prioritariamente têxtil. Hoje, nós podemos chamar de válido de software. Então, eu vejo por aí já um exemplo grande de empreendedorismo e algo mais de se alastrando, digamos assim, aqui em Santa Catarina. Então, se fosse citar ali, como eu pedi dois exemplos ali, um seria essa questão cultural de veia empreendedora e outro seria essa questão de facilidade de empreender mesmo, os incentivos que o Estado fornece? Exatamente. O Estado, ele fornece incentivos, sim. Fornece. Quando a gente fala em veia empreendedora, nós sabemos que temos que ter uma boa política de educação. E Santa Catarina tem uma boa política de educação. Se nós vermos o IVEB, que é o índice que mede a educação no país, Santa Catarina está bem ranqueada. Então, isso contribui para uma qualificação da mão de obra que esse setor exige. Então, eu vejo que, nesse aspecto, há algumas iniciativas por parte do governo para que essa questão da educação seja melhorada. Evidentemente que nós temos ainda alguns desafios e temos, no decorrer do programa, conversar um pouco mais a respeito. Mas, Erlei, o Silvio falou da questão da área têxtil, lá da região de Blumenau. Aqui em Florianópolis, a gente sabe, somos conhecidos como o Vale do Silício Brasileiro, pela questão das nossas startups em tecnologia e tudo mais. E para a gente fazer esse panorama, a gente gostaria de saber se o saldo de empresas abertas, tanto em Florianópolis como no Estado, ele está positivo. Então, eu gostaria que você fizesse aí um panorama de 2018 a 2021, de empresas abertas primeiro aqui em Florianópolis, e empresas que encerraram, depois no Estado, para a gente saber se estamos, sim, no caminho certo do empreendedorismo, e depois a gente continua aí na questão da vocação. Perfeito. Eu só queria fazer uma contribuição nisso, que o Silvio colocou. essa questão tanto têxtil quanto tecnologia. A gente, quando tem a abertura de uma empresa grande ou até mesmo de porte médio, a cadeia para essa empresa funcionar é muito grande. Tem muitos fornecedores que acabam abrindo empresas, acabam abrindo novos CNPJs. Então, não é só aquela empresa que abriu. O entorno faz com que estimule o desenvolvimento econômico. Então, vagas... E a mesma coisa com a tecnologia aqui em Florianópolis. Ela acaba a ser... Abre uma empresa, mas ela acaba subcontratando várias outras empresas que precisam ser fornecedores dessa empresa maior. A gente tem muito... A gente vê muito isso na tecnologia, na questão de hardware, né? Que a empresa... Ela abre uma empresa de tecnologia na questão de hardware, ela faz o produto, mas ela não produz o produto. Ela acaba contratando uma outra empresa para fazer, ou seja, mais o CNPJ, mais geração de emprego dentro do município. Então, isso faz todo sentido. Enquanto aos números, são números bem interessantes, né? Que dá para a gente trabalhar bastante aqui, a questão da criatividade, e ver que em 2018, em Florianópolis, a gente tinha em torno de 60 mil empresas, e foram geradas em torno de 18 mil empresas, e que fecharam 10 mil. Mesmo assim, teve um saldo ainda positivo, né? Em 2019, a gente estava em torno de 64 mil empresas, sendo abertas 16 mil e fechando 5.600. Já deu uma equilibrada maior para a manutenção das empresas. Em 2020, olha só que interessante, né? Entrada da pandemia, olha aí. Número de empresas, 77 mil empresas, abrindo 18 mil empresas e fechando também só 5.800. A gente sabe que é um número alto, fechar 5.800 empresas. São muitas pessoas que dependem dessas empresas, né? Mas ainda tivemos um saldo positivo aí de 13 mil empresas abertas no ano. E por mais notável que seja, por dentro do conto da pandemia, nós chegamos a 89 mil empresas em Florianópolis. Veja só. Fechando de novo 5.800 empresas, só que abrindo 17 mil empresas. Então, a gente tem um saldo aí de 2018 a 2021, de 61 mil empresas para 89 mil empresas só em Florianópolis. Então, isso mostra muito o que o Silvio falou, que é a questão cultural, né? Que é a questão da educação. Eu acho que a questão da educação está mudando bastante, muito assim. Nas universidades, hoje, já tem matéria de empreendedorismo. Nos colégios, já tem a educação empreendedora mostrando para a criança que ela pode, sim, ser lá no futuro, geração do próprio negócio dele, mas, principalmente, que ele possa ser um empreendedor. Não necessariamente ter um CNPJ, mas que ele possa ser um empreendedor do futuro. Então, muitas coisas estão acontecendo, muitas parcerias, muitas iniciativas de entidades como o SEBRAE, Federação das Indústrias, SENAI, os próprios sindicatos, que vêm atuando forte também na capacitação. Isso tudo faz sentido para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina crescer tanto. Perfeito. E, Silvio, quando o Vanderlei fala que em 2018 a gente tinha 60 e poucas mil empresas e agora 89 mil empresas, quando a gente fala em 20 mil empresas a mais dentro de um período de três anos, isso gera mais empregos, gera o dinheiro girando dentro da cidade também, e tudo isso contribui com a economia também, não é, Silvio? Com certeza. Só em relação ainda àquilo que foi colocado pelo Vanderlei, em termos de empresas abertas, está lá no próprio site da Junta Comercial que de 1º de janeiro deste ano até o 30 de setembro, nós tivemos a abertura de 110 mil e 946 novos negócios. Então, veja bem, foi uma recuperação muito rápida em comparação com o período que nós passamos aí por um período de grande dificuldade na área econômica, né? Mas, sendo que a Taíra está aí, mostra que tem um poder de recuperação econômica muito grande, isso está provado nessa expressiva quantidade de abertura de novos negócios, e para a economia isso é tudo muito salutar, né? Por quê? Porque muitos desses negócios que são abertos, a maioria deles foi comércio e serviço. Comércio e serviço, tradicionalmente, ele tem uma mão de obra que, às vezes, não tem uma qualificação um pouco mais elevada. Gira mais rápido, né? Exatamente. Então, ele absorve rapidamente, o comércio e serviço absorve rapidamente essa mão de obra, né? E isso é importante para fazer com que a economia gire, né? Então, eu vejo que, realmente, o ambiente de negócios ficou muito, melhorou bastante do ano passado para cá, e, consequentemente, a economia deve melhorar também com a adoção dessa nova marca que nós estamos atingindo aí. Quando você fala em comércio e serviço, Silvio, geralmente a gente pensa em micro e pequenos negócios, na sua maioria, principalmente, né? Quanto que representa aí essas novas empresas no estado aqui de abertura, se a gente pudesse colocar num percentual aproximado de pequenas e micro negócios? Isso. Na verdade, a maioria foram micro e vendedores desse número aí, né? Então, nós temos, com relação ao comércio varejista, houve uma abertura de 20, 24 mil, quase 25 mil empresas. Então, veja bem, é um número que é bem consistente, né? Já que, com relação à indústria de transformação, já foi um pouco o número menor, ainda assim que tivemos 13.500 empresas. Então, eu vejo que, principalmente a questão do micro empreendedor, é aquilo que faz gerar a economia e saindo, e dizer, um outro aspecto, saindo ainda da informalidade, né? Exatamente. Pessoas que estão saindo do informal para uma atividade formal. Isso é importante. E com isso, eu sei que o Sebrae tem colaborado bastante para que essa marca seja atingida. Exatamente. Era isso que eu ia falar agora com o Vanderlei, porque o Sebrae, tradicionalmente, quando a gente fala em abertura de negócio, permanência, pelo menos nos primeiros cinco anos, que são os anos mais difíceis para a permanência de um negócio de portas abertas, o Sebrae sempre esteve presente no auxílio a esse pequeno empreendedor, micro empreendedor, ou até mesmo empreendedores maiores. E agora, na pandemia, modificou um pouco essa estrutura de apoio ao micro e pequeno empreendedor. Como é que funciona agora esse atendimento de maneira remota, aí, Vanderlei? Então, a gente já está trabalhando agora híbrido, mas assim começou a pandemia, no dia seguinte, o próprio Sebrae teve que se adequar, a gente teve que levar todos os nossos trabalhos, consultoria, palestras, cursos, tudo para remoto. E, graças a Deus, funcionou muito bem, muitas pessoas buscando o Sebrae remotamente, e isso faz sentido para nós também, já que a gente está motivando as pessoas a terem o seu próprio negócio, terem o seu CNPJ. E uma coisa que é curiosa e que vale a pena ressaltar aqui, que muitas das empresas que conseguiram se manter também por conta de uma pandemia que foi forte, muitas vezes a porta fechada, algumas cidades do nosso estado fechando aí duas, três semanas e as empresas não podendo abrir, foi se adequar à mídia digital. Foi isso, o próprio que o Sebrae fez, as empresas tiveram que fazer também. Então, hoje, muitas empresas estão trabalhando híbrido também. Ela tem a porta aberta, tem o comércio dela ali aberto, mas ela tem também, explorando muito a questão do Instagram, do Facebook, está começando a ir para o mundo digital que para eles faz todo o sentido, inclusive empresas que fecharam as portas mas continuam com o CNPJ aberto e totalmente híbrido. Ou seja, muda a qualificação do seu atendente, muda a qualificação de quem está atendendo pela empresa, mas o resultado, que é o que a empresa mais quer, continua tendo. Ou seja, ela continua faturando e continua pagando seus impostos e conseguindo sobreviver numa pandemia que foi tão pesada para todos. E quebrando barreiras e ampliando horizontes também, né, Wanderlei? Porque empresas que antes só vendiam no presencial, no físico ali, hoje vendem produtos aqui do Estado para todo o país ou até para fora do país no online e foi a pandemia que muitas vezes despertou esse... É bem isso aí. Ele saiu do comércio local para um comércio internacional. a partir do momento que ele está no Instagram, ele está para o mundo, ele não está só para entregar na esquina, ele vai entregar para todos. E aí, isso faz muita diferença e muitos souberam explorar isso. Isso é que foi interessante também. O próprio Sebrae se adequou a isso, como eu falei, e a gente começou a fazer isso com muitas prefeituras. A gente tem vários, vários exemplos aqui como Rancho Queimado, Paulo Lopes, que a gente foi fazer trabalho de como explorar a mídia digital para o seu comércio. E várias empresas participando e explorando isso, fazendo isso, sim, um canal que ela possa ter lucratividade e possa manter as portas abertas e funcionando. Então, e aí, em cima disso que o André coloca, exatamente esse é um grande diferencial aqui em Santa Catarina. O Estado, ele conta com programas de capacitação e inovação que incentiva o desenvolvimento de projetos. E isso, eu sei que o próprio Sebrae tem, tem um problema chamado Startup, que é um programa que possibilita as pessoas a cada vez mais se desenvolverem. Então, nessa migração do sistema do atendimento presencial para o digital ou do negócio mais presencial para o negócio digital, Santa Catarina conta com muitos programas aí de certa forma inovadores e que com certeza auxiliam aí as pessoas a cada vez mais se desenvolverem. Ótimo, ótimo. A gente vai continuar com o Silvio e o Padre. Oi. Deixa eu só contribuir, eu sempre falo que nas entrevistas que eu estou indo e quando tem os parceiros assim é bom, né? Porque eles acabam vendendo o Sebrae, não precisa do Sebrae vender. Já tem um comercial aí garantido. A gente tem que, tem que, aquilo que é bom já tem que estar, né? É, mas o Startup SC realmente é um programa excelente, um programa que faz a diferença para quem é startup, né? Que está começando aí o seu negócio. Essas iniciativas que o Silvio nos colocou então, tipo Startups, né? Startups que a gente trabalha lá quando a ideação de negócios, a gente tem alguns programas que a gente acaba utilizando, tem outros também, Silvio, como o Co-Creation Lab, são iniciativas que a gente vê com que as pessoas possam buscar um novo modelo de negócio através também da tecnologia. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo comercial aqui no programa Santa Inovação, hoje falando do destaque de Santa Catarina no empreendedorismo. Voltamos já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando do destaque de Santa Catarina no empreendedorismo, inclusive. Um estudo aí aponta que Santa Catarina é o primeiro lugar quando se fala em empreender. A gente está recebendo o Vanderlei Andrade do Sebrae e também o Silvio Martins. Silvio, você falou no bloco anterior a respeito de Blumenau, da questão têxtil e a gente tem aqui um levantamento que das 20 cidades mais empreendedoras do Brasil, três são aqui do Estado. Então a gente fala de Florianópolis, Blumenau, que você citou Florianópolis, a gente já citou também da questão da tecnologia e entra aí também Joinville, né? São os três principais que estão dentro desse ranking das 20 cidades mais empreendedoras do país. como usar então esse protagonismo aí de Florianópolis, Blumenau, Joinville, o Estado como um todo para espalhar essa vocação aí principalmente para o interior do Estado? É, voltando ainda à questão interior aí que vale muito da formalização, né? Florianópolis, obviamente, foi abençoada aí de suas belezas naturais mas a gente vê que o litoral catarinense, por exemplo, ele é um grande produtor, talvez o maior produtor de pescados aqui no Brasil, rastros, então a atividade e a indústria da pesca aqui é bem forte também nesse nosso litoral. Blumenau, como já falamos, já havia visto a texto, hoje a revista de software um pouco mais se desenvolvendo e a questão da região norte do Joinville sempre foi uma região que sempre foi muito industrializada, né? principalmente o São Paulo metal mecânico e a tecnologia aplicada nessa região ela fez com que inclusive nós tivéssemos a oportunidade de trazer uma montadora internacional para se instalar aqui em Santa Catarina. Então isso é... tudo isso contribui para o desenvolvimento do Estado e eu não tenho e espraiar isso para outras regiões do nosso Estado também é interessante. claro que a região oeste de sua vez ela é uma região agrícola e é uma região que é extremamente produtiva hoje a gente sabe que o agronegócio está levando o país ali à frente, né? E Santa Catarina tem seu protagonismo nessa área do agronegócio agora eu vejo ainda que em algumas regiões do Estado principalmente a região do Planalto que ainda é muito carente de desenvolvimento e isso aí acho que lhe cabe como um desafio principalmente do Poder Executivo para desenvolver essa região mas de uma forma geral o Estado entende essa consciência empreendedora e isso é que é importante dando as condições o empreendimento acontece. Então a gente tem a vocação como você falou desde o bloco anterior dos antepassados está na veia só precisa encontrar o caminho de acordo com a região ali também não adianta querer fazer um negócio pesqueiro onde não tem peixe então tem que ser de acordo com a vocação também da região Exatamente Com relação ao Sebrae Vanderlei você falou também das startups anteriormente para a gente desses novos negócios a indústria criativa também vem crescendo tem a questão do agronegócio que o Silvio falou agora também o empreendedorismo social que está em voga também atualmente aqui na Grande Florianópolis onde você tem mais contato diretamente qual que é o destaque desses novos negócios quando a gente fala principalmente na questão das startups Uma coisa que a gente vem fazendo bem forte aqui na região da Grande Florianópolis é esse trabalho junto à comunidade são pessoas que realmente precisam e fazem a diferença e quando a gente fala de startup a gente logo imagina um mundo muito distante dessas pessoas e quando eu falei aqui no mundo co-creation quando eu falei na metodologia co-creation que é uma metodologia usada pela Universidade Federal a TXM pelo professor Salomão só para vocês terem uma noção a gente aplica essa metodologia dentro da ACAT que é a Associação com a Tragnese tecnologia mas a gente aplicou dessa metodologia dentro do Monte Cristo que é uma comunidade onde as pessoas puderam levar a sua ideação de negócio e puderam ter ali sim toda uma orientação para ter o seu próprio negócio então hoje não tem mais fronteiras a gente não tem mais essa divisão de que lá pode aqui não pode não existe mas isso as pessoas estão tendo acesso e estão podendo chegar a mais informações do que chegavam antes claro que a gente está dando um empurrãozinho o próprio Sebrae está levando faz sentido para nós junto na parceria que a gente tem com o Instituto IVG do Padre Vilso faz sentido para nós isso porque ela acaba chegando realmente onde precisa chegar que é nas comunidades mais carentes a gente por exemplo tem um turismo de base comunitária no Morro do Mocotó vai entender isso vai fazer um turismo de base comunitária dentro de uma comunidade mas estão lá estão fazendo vão ter resultados vão começar a operar a gente tem muita leitura de quem está no morro não pode descer e quem está lá embaixo não pode subir a gente está quebrando essas barreiras mão de obra tem muito qualificada nessas comunidades que a gente pode sim estar explorando para estar levando para esse mundo da tecnologia que está carente de mão de obra hoje nós temos mais de duas mil vagas em abertos na área de tecnologia aqui em Florianópolis então isso faz sentido quando a gente começa a quebrar essas fronteiras qualificar para gerar esse profissional qualificado também integração e inclusão são as palavras que resumem bem isso daí Silvio você quer complementar pelo jeito? falando nessa questão aí principalmente da questão da inclusão a gente observa que vou falar com Florianópolis acredito que outra região do estado também possa estar ocorrendo nós estamos vendo muito estamos tendo muita migração de pessoas de outras unidades da federação aqui para Santa Catarina e atraídas pelo quê? porque aqui o nosso índice de desenvolvimento humano ele é um dos melhores do país acho que a gente ficou aí no último ano em terceira colocação acho que em 0,774 considerando que o limite é 1 é de 0 a 1 nós estamos muito bem nós ficamos somente atrás de Brasil e São Paulo sobre paro-memória mas isso atrai as pessoas para cá atrai as pessoas qualificadas e também as não qualificadas então é nesse aspecto que esses programas que o Vanderlei citou contribuem para atuando nessas áreas que as pessoas são menos assistidas também qualificadas e dar o retorno que as empresas daqui de Santa Catarina precisam na hora de uma contratação da Nomeópolis ótimo a gente falou Silvio muito de coisas boas mas a gente sabe que em todo cenário nem tudo são flores a gente tem as dificuldades os desafios e como presidente do Conselho Regional de Economia você deve saber também dos desafios que o Estado tem nessa questão econômica quando a gente fala em empreender o que você vê como desafio para o nosso Estado nessa questão? Olha o desafio na verdade são muitas variáveis envolvidas primeiro que se nós temos bons números nós temos um grande desafio de manter esses números e para isso temos que estar sempre desenvolvendo programas e ações para que possamos cada vez ranquear melhor esses números mas eu vejo um problema um desafio grande que não era para ser mais desafio dado a tanto tempo que isso já ocorre que é realmente a falta de um planejamento dinâmico integrado aqui no Estado veja bem a cada governo que vem ele desenvolve as suas ações e às vezes deixa aquela ação que estava em andamento para trás e inicia uma ou outra e se a gente tivesse um planejamento integrado visando o futuro mesmo nós estaríamos exatamente executando aquelas ações já previstas e com isso atingindo o objetivo final que era o de termos uma melhor condição econômica e social para essa libertaria então por exemplo ainda estamos falando aqui em desenvolver uma rodovia que possa escoar a produção dos produtos aqui do Oeste até os nossos portos isso já se vem falando há muito tempo talvez já pudesse ter sido concluída ou ter sido pelo menos já iniciada e está em boa fase avançada a execução das obras mas a gente vê que o planejamento ele não ocorre não é integrado por que eu digo integrado porque nós estamos aí por exemplo uma obra dessa magnitude ela interfere em vários municípios de estado e os municípios tem que estar alinhados com o planejamento para que no final tenhamos o objetivo final atingido então eu vejo isso que é um grande desafio a educação apesar do índice bom também continua sendo um grande desafio porque e talvez um dos mais importantes vamos só citar um exemplo aqui que a gente já todos nós sabemos que quando a Coreia do Sul investiu maciçamente em educação o crescimento em torno de 10 anos foi exponencial e nós precisamos sim investir muito em educação para cada vez mais qualificar a nossa mão de obra essa que é o grande que é o grande atendimento que eu vejo na questão da educação por quê? porque a formação profissional ela é importantíssima e você tendo o gasto de educação inclusive não é gasto ele é um investimento porque futuramente ele vai funcionar um grande retorno econômico eu vejo esses dois esses aspectos aí como um dos mais de grandes desafios que o senhor Catarina tem pela frente para um futuro próximo Vanderlei infelizmente a gente está com o tempo aí estourando já assim a gente tem 30 segundinhos mas eu não tinha como encerrar sem você passar essa dica para quem deseja empreender o que fazer para quem está pensando em abrir um novo negócio ou está começando a dar os primeiros passos agora em poucas frases aí como é que você resumiria para dar uma luz para essas pessoas eu acho que é muito importante para quem está querendo empreender quem está querendo ter o seu próprio CNPJ é que ele busque o quanto mais de informação for necessário não use só de um CNPJ para atender a sua necessidade pontual que de repente acabou de ficar desempregado acabou de investir pegar o dinheirinho lá que ele pegou do FCTS investir tudo nessa empresa não faça isso faça um estudo antes procure o próprio Sebrae faça um plano de negócio busque informações daquilo que vai montar que a gente também tem esses números positivos de abertura de negócio mas também tem os números negativos que as pessoas abrindo e se decepcionando por não sabendo fazer uma boa gestão do seu próprio negócio então busque qualificação busque oportunidades que possam realmente fazer sentido naquilo que ele está montando tá certo então gostaria de agradecer então Vanderlei Andrade gerente regional do Sebrae na Grande Florianópolis e o Silvio Martins presidente do Conselho Regional de Economia muito obrigado a ambos a gente não encerrou ainda o programa porque agora a gente vai chamar uma análise sobre esse tema empreender que a gente falou hoje no programa aqui com o Vanderlei e com o Silvio do professor Jorge Dozan então que vai falar sobre esse cenário aqui no estado de Santa Catarina Jorge quando nos lançamos a empreender alguma ideia algum projeto algum negócio nos passa a ser muito relevante olharmos o panorama que a gente vai lançar o negócio o contexto do que está acontecendo ao redor na praça onde a gente está colocando o nosso empreendimento é muito interessante o estado catarinense tem uma peculiaridade e vai ao encontro a uma ferramenta que um grande autor do design o Mike Baxter aponta pra gente a chamada peste política economia sociedade e tecnologia são quatro termos que passam a funcionar como um determinado filtro no nosso olhar a gente tem que olhar como a lente política porque a gente está empreendendo qual o panorama atual quais são os panoramas dos quatro anos que virão dos oito anos as políticas de governo os planos de estado que estão pra acontecer no que pode ser apostado ou não são cenários interessantes da mesma forma o lance econômico se lembrarmos há dois anos atrás o impacto econômico que temos agora como essa economia funcionará daqui a seis meses então pensar economicamente também passa a ser um filtro relevante tem a lente da sociedade a sociedade comportamentalmente nos coloca a favor os usuários as pessoas desejosas por entrar em contato com esse cenário inovador muito potente e do outro lado o último termo do peste de Mike Baxter seria a tecnologia somos um estado e vivemos um contexto tecnológico muito forte Santa Catarina tem sua capital a chamada Ilha do Silício um lugar com alta potência econômica social política inclusive e é claro tecnológica temos aqui um cenário virtuoso de inovação olhar por essas quatro lentes passa a ser muito legal eu desconstruo um pouco o termo peste e boto step ou seja você que vai inovar você que está pretendendo trazer uma inovação para o nosso estado dê esse primeiro passo olhe pela lente da sociedade da tecnologia da economia e da política isso vai ajudar você a planejar muito bem como você vai empreender numa região que é muito potente para a inovação obrigado muito obrigado professor Jorge Dousan e a você que nos acompanhou aqui pela TVA também obrigado pela audiência e esperamos você no próximo programa Santa Inovação até lá tchau